O Carnaval de Rua de Santa Tereza começa amanhã e vai até segunda-feira na Rua do Lazer. O bloquinho vai desfilar pelas ruas entre as quatro e meia da tarde e as oito horas da noite. E o S2 esta sexta-feira fica por aqui, como todo mundo sabe. Sexta-feira é dia de encerrar o jornal com as fotos da nossa região. Manda sua foto pra gente também pelo aplicativo da TV Gazeta. Boa noite pra você e até amanhã! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri